Com a expectativa de iniciar a produção de carros no Brasil a partir do ano que vem, a empresa chinesa GWM deve investir R$ 10 bilhões na fábrica instalada em Iracemápolis, no estado de São Paulo. O empreendimento também deve gerar mais de 700 empregos diretos. Investimentos que foram detalhados pelo presidente da marca, Park Xi, em reunião com o presidente Lula aqui no Palácio do Planalto. A GWM Internacional manifestou desejo em ampliar a produção no país, que deve iniciar com cerca de 45 mil carros por ano. Os investimentos se somam a outras marcas no Brasil. O presidente Lula destacou que a indústria automotiva não fazia investimentos significativos no país há cerca de 20 anos. Desde o ano passado, já são mais de US$ 130 bilhões. Quanto à tecnologia de carros menos poluentes, o vice-presidente Geraldo Alckmin defendeu o programa Mover com foco em inovação e na descarbonização.